O que é que eu faço aqui? Nossa, eu vou lá até que meio vim. Pá! Mas tem que cair no chão. Pesamos pro fundo com a terra. Eu tô quase... Quase eu trazer a linha pra me pescar. É com... Com a mão. Já tinha pego uns dois corrós. Já pescou com a mulher? Já. Com... Linhavão a gente chama. Linhavão? É. A linha que se o peixe pegar não machuca a mão. Não, a gente enrola num cano, numa garrafa, um bocado. Faz tipo uma carretilha. E arremessa na água. Aí vai longe. É, gente. Dedos cruzados. Fé. Foco. Perseverança. Desânimo. É, daqui a pouco. É. Olha. Deixa eu agora. Tô na pesca igual o vasco. Tô no rebaixamento. Os meninos tudo já pegou. Corró, piaba. Eu não peguei nada. Nem beliscar não belisca. Nem beliscar não belisca. Os peixes. Os peixes tá com raiva deus. Que vai fazer? É, daqui a pouco. Nicolás. A ferramenta. Uma das minas, eu. É.